E aí minha galera linda, beleza? Eu sou Nezinho Andrade e esse é mais um vídeo aqui rolando no nosso canal, olha só, já estou aqui ó, fazendo uma caminhada, agora são 5 horas da manhã, estou indo até uma pracinha aqui ó, encontrar com o pessoal que vai passar, vou pegar uma carona que estou indo viajar agora cedo né, começou já a viajar, já acontei cedo, 4 horas da manhã ó, mochila já está já ó, tudo pronto para o acampamento né, e é isso aí galera, mais um vídeo hoje no canal, você que está chegando agora, que está curtindo esse vídeo, já deixa um like aí, abençoado e poderoso, para fortalecer, me segue também no Instagram, você está passando aqui embaixo na tela, entendeu? E já aproveita, já não perca tempo, já se inscreva no canal, porque hoje, eu estou botando muita fé nesse vídeo, vai bombar mesmo, tem muita coisa aí para mostrar aí, esse final de semana, vai ser só correria e muita aventura, então vamos lá, 5 horas da manhã, já deixa um like aí, olha, passando aqui na rua, não tem ninguém ainda hein, dia está amanhecendo, tudo clareando agora aqui, estou chegando aqui na pracinha aqui ó, meu cunhado vai passar aqui né, aí já vou descer, todo mundo junto né, aí chegar em outro ponto, ainda pego outra embarcação, aí vamos lá. Pois é gente, já saímos aqui da cidade né, de Neos, aí como eu tinha falado para vocês, já com 5 horas da manhã, já estava lá no ponto, esperando né, o veículo, mas já atrasou um pouquinho, agora vai dar 7 horas, faltam 20 minutos para 7 né, aí estamos aqui, já saímos, já passamos no posto, abasteceu, e aí já estamos na rodovia aqui ó, é, aqui o meu pai aqui do lado ó, Ana também, ela vai fazer um passear, aqui na frente tem o Gilberto que é o piloto e o copiloto que é a Railda né, aí vamos lá, está mostrando o trecho da viagem para vocês aí também tá. A gente gosta de criar lombada, aí ele está dirigindo e eu estou dirigindo também, ela pisa no freio igual a eu, aí tem que ser igual aquele carro de óculos cola né, aí está aqui ó a lombada, porque aí as lombadas tem lombada que não tem sinalização né, ali tem uma, tem uma lombada ali mesmo, no suca, e a Delice pulou ela a 80 por hora, quase quebrou o pescoço de Sene, Sene estava sentada atrás, e ela pulou, bateu. E aí, pessoal, tá? E aí, pessoal, tá? E aí, pessoal, tá? E aí, pessoal, tá? E aí, pessoal. E aí Tchau. 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 Ele morreu, pegaram a casinha, venderam, comeram o dinheiro e deixaram a Nessa pagando aluguel, não foi não. Ele deixou a casinha pra ela e aí acabaram vendendo e comeram o dinheiro. Quem vendeu com o filhinho? Ah, rapaz, sei lá, rapaz. É, a turma toda aí, só um monte de... Isso é que venderam e comeram os trocados dele, da veinha. E aqui é a casa de uma tanque, foi o velho que é de venderam. Foi. Tu conhece a casa? Não. Tu conhece mesmo? Não. Tá lá no meio, tá lá no baixo nevoeiro. Mesmo, gente? É. É, agora vai chover um pouquinho. Aquele nevoeiro lá, ela chuva. É, nas nove baixa. Eita, quando eu era criança eu já gostava de parar nessa rodoviária aí. É. É. Aí daí chegava em Piau com a cara toda cheia de açúcar. É, né? Aí ele tinha... É, uns cadassônio que tinha aí, que vende. Ah, acho que vende ainda, viu? Não, eu passei aí, não tinha muita coisa mais não, que... Eu acho que tá proibido pra só ir pra lá pra ficar vendendo, né? Aqui, aqui tem, ó. Aí a lombada ali que tá segurando. Olha o meu carro, onde ele tá aí. Vai ver, mano. Vai lá. Vai lá. Lousy. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Olha o busão aqui da... O ônibus da Contígio. Tá indo pra Ribeirão Preto. Parada aqui, ó. Estacionada aqui. É o Batam Ribeirão Preto. Eu vou entrar aqui pra fazer um lanche aqui. Olá, Eva! Acabei de fazer um lanche aqui agora. Esperar o pessoal ali. Esperar o pessoal ali, pra gente poder embarcar aqui de novo nesse carro e pegar a estrada. Aqui não longe do destino ainda. Vai demorar um pouco pra chegar. Mas daqui a pouco tá cada vez se aproximando do local. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí